Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar No meio do forró, ouve o tereré, disse o Mano Zé Aguenta o pagode, todo mundo pode, gritou tem cheira Quem não tem peixeira, briga no pé Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Foi quando eu vi a dona Zé, a mulher que é e diz que topa a parada E sai amarrada fazendo cocó, dizendo eu brigo com cabra canalha Usou da navalha e entrou no forró Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro Quando achuar, gosto de tambar Na ponta das facas, só negar de raça e não quero apanhar Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Eu fui pra limoeiro e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Toca essa guitarra aí, cabra da peste Para animar o forró, aqui tem mulher massa Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona e entrei no voar Se embora, ponta pra quebrar Quero ver encrencar mesmo, pegar fogo O Brasil vem pra frente e dizer que é isso aí É mulher brasileira, é ouro brasileiro, tá tudo no forró É branco, é preto, é caboclo, é mulato E embrulha e manda É isso aí É isso aí